Bem-vindo de volta ao canal. Hoje estamos dando uma olhada na versão mais recente do KOS2024.05. Esta atualização traz muitos novos recursos e melhorias, então vamos direto ao assunto. Primeiro, o Desktop Plasma foi atualizado para o Plasma 6.0.5. Isso inclui a versão mais recente do KDE Gear 24.05.0 e do KDE Framework 6.2.0, todos construídos no QT 6.7.1. Aqui estão alguns novos recursos interessantes. Dolphin, o gerenciador de arquivos, agora oferece informações mais detalhadas sobre suas pastas. Ao navegar pelos arquivos e pastas recentes, você verá os horários de modificação por padrão para facilitar o acesso aos itens recentes. Itinerário, este aplicativo agora fornece mais informações sobre serviços de trem e ônibus, como ar-condicionado, Wi-Fi e comodidades para crianças, bicicletas e cadeiras de rodas. Keninvi, o editor de vídeo, adicionou efeitos de grupo, permitindo aplicar efeitos a vários clipes de uma vez. Muitos aplicativos foram atualizados para funcionar com o QT 6 e Framework 6, incluindo o Gonpris, Caligra, K-Wave e Caffeine. Um novo sistema de arquivos suportado no KOS é o Big Cache FS. Ainda é experimental, mas está incluído na compilação do kernel e as ferramentas necessárias estão disponíveis nos repositórios. Backend de som Phonon. Há um novo backend de som chamado Phonon MPV substituindo o VLC. Como o VLC ainda não oferece suporte ao QT 6, essa alteração garante que o backend de som seja totalmente compatível com o QT 6. O novo KOS é cerca de 700 megabytes menor porque o kernel customizado, com configuração para todas as placas gráficas, foi removido. Isso torna o processo de download e instalação mais rápido e eficiente. GTK2, um kit de ferramentas gráficas mais antigo, foi completamente removido do KOS. O último grande aplicativo que precisava disso era o Ardor, mas com sua atualização mais recente, ele não requer mais o GTK2. O sistema básico passou por várias atualizações. Python 3.11, Glib 2 versão 2.80, kernel Linux, SystemD 253.19, ZFS 2.2.4, KMOD 32, OpenSSL 3.3, FFMPEG 6.1, OpenDK 17 e Mesa 24.0.7. Mark Note, um novo aplicativo de gerenciamento de notas que se integra bem com Plasma 6. SDDM 0.20.0. O gerenciador de exibição agora suporta a execução no modo VLAN, usando o Kwin. A opção de particionamento automatizado agora oferece suporte a sistemas de arquivos populares como XFS, XT4, BTRFS e ZFS sem a necessidade de particionamento manual. Proezo é um assistente de configuração que ajuda você a configurar sua nova instalação. Ele oferece ajustes para configurações comuns e permite selecionar pacotes para instalação de diferentes grupos. Kadur Naldê é uma nova ferramenta para visualizar logs em uma guia amigável, facilitando a filtragem e seleção de entradas de logs específicas. Kios agora usa o sistema de arquivos XFS por padrão. Com CRC e Fnob habilitados, a configuração melhora a detecção de erros, a recuperação de falhas e o desempenho à medida que sistema de arquivos envelhece. Os temas Midna fornecem ícones personalizados para temas claros e escuros, garantindo uma aparência consistente desde a inicialização até o encerramento. Agora você pode verificar a autenticidade dos arquivos KOS e ISO baixados usando a verificação de assinatura GPG. Esta etapa garante que você esteja instalando uma versão genuína do KOS. Essas atualizações transformam o 202.4.05 em um sistema operacional robusto, eficiente e fácil de usar. Quer você seja um usuário experiente do Linux ou novo no jogo, essas melhorias certamente aprimorarão sua experiência. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo!